Agora, meio-dia e 17, estamos de volta. Obrigado pela audiência e por continuar aqui no Taroba Notícias. A reforma da Câmara de Londrina está quase pronta e será entregue no aniversário da cidade. Quem está falando isso é o presidente da Câmara. Eu já vou acionar aqui a Tatiana Pívaro, que vai trazer para a gente detalhes. Então, ele garantiu que a reforma vai ser entregue no dia do aniversário de Londrina, Tati? Isso, Fábio. Foi o que ele repassou à nossa equipe hoje durante uma coletiva de imprensa. Quem passou esses detalhes para ele foi a empresa e responsável pela obra. Ele repassou também que a medição já está em 97%, então aí já está 97% concluída, e que na próxima terça-feira vai ser feita a entrega das chaves deste prédio. Mas, apesar dessa entrega ser realizada aí no aniversário da cidade, Fábio, a empresa pediu um aditivo de prazo de três meses. Isso para quê? Para que sejam realizados ali alguns processos envolvendo a documentação do prédio. Então, passa agora por todo um processo, uma verificação do corpo de bombeiros, eles vão ali fazer essa vistoria para poder fazer essa liberação. Tem também, está aí já no Poder Executivo, um aditivo de valor também que foi solicitado relacionado aí às questões de algumas melhorias que precisam ser feitas, que não estavam previstas no projeto original, como o recap do asfalto ali no entorno, também tem a questão da instalação de luzes na rampa de acesso. Quem traz mais detalhes para a gente é o presidente da Câmara, Emanuel Gomes. Mas a gente tem acompanhado todo o desempenho da obra e a empresa é uma empresa excelente. Tanto é que a empresa hoje, na última medição que foi feita, ela já pontua 97% da obra realizada, falta apenas 3%. E a palavra do dono da obra, da pessoa que é o gestor da obra, que até dia 10 eles entregam 100% à obra. A empresa pediu aditivo de tempo, 3 meses, 90 dias, está aí isso, 3 meses. Para que foi feito isso? Para que, uma vez que a gente vem estar dentro do espaço e a gente possa ali detectar alguma situação que precisa ainda de uma atenção, eles possam estar ali nos atendendo e resolvendo alguma coisa que o Poder Legislativo sinta ali a necessidade de melhorar, arrumar. Volto com você, Fábio. Obrigado, viu?